Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, tudo bem? Esse vídeo é um pouco diferente do que eu costumo fazer. Esse vídeo é sobre tudo que eu comprei para o bebê. Eu estou de oito meses, entrei no oitavo mês agora, já está para nascer em fevereiro. Tenho dois meninos já, não sei se para quem me acompanha sabe que eu tenho dois meninos no Instagram, tudo eu coloco fora. E enfim, na verdade esse vídeo eu quis dar algumas dicas para quem está fazendo agora toda a compra de bebê e tal. E para as meninas de primeira viagem e tal, que não tiveram e que não sabem direito o que comprar e tal. Algumas dicas só do que eu comprei, do que eu achei necessário, do que eu não achei tão necessário. Não tem tudo, obviamente, que precisa. Óbvio que eu não vou mostrar, senão o vídeo vai ficar aí, sei lá, 30 minutos. Mas algumas coisinhas assim que eu acho interessante que talvez ajude, tá? Então, bem, eu vou mostrar primeiro as mamadeiras. Eu decidi, eu já tive dois filhos, né? E todos eles tiveram, os dois tiveram mamadeiras comuns, dessa que a gente compra no mercado. Dessa vez eu decidi comprar uma mamadeira de vidro. Por quê? Ó, essa é uma mamadeira de vidro. Ela vem completinha. Esse aqui eu tive que comprar a parte, ó, esse rosinha. Aqui eu vou ter uma menininha agora. Comprei rosinha, tem rosa e azul. Ela é uma mamadeira do Dr. Browns. Ela é uma mamadeira importada. Comprei duas. Uma de 150ml e a outra, se eu não me engano, é 200 e... 200 e alguma coisa ml. Enfim, ó, essas são as caixinhas. E eu comprei as duas mamadeiras. Esse rosinha aqui, que é de segurar, de silicone, não vem junto. Vem só uma mamadeira de vidro. E daí, esse rosinha tem que comprar a parte. Eu comprei no mesmo site, na BB Mix. Eu vou deixar pra vocês o site embaixo, pra vocês darem uma olhada. Assim, é meio caro, é. Eu gastei mais ou menos, mais ou menos, em cada uma, 39, 40. Essa foi a maior, foi um pouco mais cara. E acho que essa aqui foi 39. Não me lembro direito, mas em torno disso. E mais isso aqui, que também é praticamente o mesmo preço. Eu achei super necessário, né? Porque é ela que vai segurar. Então, eu achei necessário ter esse material mais de silicone. Que é pra segurar melhor e proteger. E que eu também paguei praticamente o mesmo preço da mamadeira. Que foi, acho que, uns 30 e poucos reais. Então, tudo deu mais de 100, 100 e alguma coisa. Agora, não me lembro o valor. Assim, por que que eu optei por comprar uma mamadeira de vidro? Como eu tive os dois, e eu já tive a experiência de comprar mamadeiras comuns. O problema com as mamadeiras comuns é, primeiro, o cheiro. Assim, você pode ferver toda vez que usar. Sempre vai ter um cheiro característico, em algum momento. Elas novas não, elas novas são maravilhosas. Agora, você usa todo dia. Às vezes, três, quatro vezes por dia. Ela vai começando a pegar um cheiro característico, de plástico. E, sabe, é bem complicado. Porque daí você ferve. Mesmo fervendo, ainda fica um cheiro meio estranho. Dependendo do que você coloca dentro. Por exemplo, se você coloca só leite naquela mamadeira. Você não pode misturar, tipo, colocar outra coisa no dia seguinte. Por exemplo, não pode colocar suco de laranja no dia seguinte. Porque aquela mamadeira vai ficar com aquele cheiro do leite, mesmo fervendo. E daí você bota no dia seguinte alguma coisa ácida, que é suco de laranja, por exemplo. Já fica aquela mistura daqueles cheiros meio estranhos. E mesmo fervendo, ainda fica um cheiro... Parece que depois que você ferve, vira um cheiro de plástico. Que foi tentado ser limpado. E, enfim, não aconteceu ali mesmo. Então, assim, outra coisa da mamadeira de plástico que acontece também, é que ela pega por dentro, ela pega umas bolinhas brancas. Eu não sei se é sujeira, ou se é o plástico velho que talvez, ou é o calor. Não sei o que que é. Só sei que tem umas... Ficam umas bolinhas. E, sério, eu lembro que eu ficava com aquela buchinha tentando. E tinha partes que a buchinha não chegava, e as bolinhas... E ficava, e você lavava, e você via aquela marca. E você falava, meu... E não sai. Então, pra mim... E daí eu comprava, tinha que comprar outra. Eu comprava outra, acabava comprando uma nova. Então, assim, cheiro... O plástico em si já deixa. Você vai usando... A gente que tem... Enfim, guarda comida em plástico, essas coisas na geladeira. É sempre mais complicado usar o plástico do que o vidro. O vidro é muito mais clean, muito mais limpo, não tem cheiro. Você pode colocar o que quiser na madeira. Você pode, sabe, usar essa aqui com água, com suco. Lava, no dia seguinte não tá a água com aquele gosto daquele suco estranho que acabou de ser colocado. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma coisa que vale a pena, às vezes, você... Dá uma... Você dá uma investida. Porque... É sério, mamadeira... E daí você não se mata na cozinha tentando lavar cada partezinha da mamadeira. Que é sério. Mesmo com aquela bucha de mamadeira, não chega. Tem cantos que não chega, simplesmente. E... Nossa, daí você entra numa neura de ficar fervendo o tempo todo. E mesmo assim, não acontece, sabe? É bem complicado. Então, recomendo. Recomendo a mamadeira de vidro pra todo mundo que... É... Quiser provar. Fora que antes de eu comprar essa marca... Se não me engano, só tem duas marcas disponíveis no Brasil. Que é essa, Dr. Browns e a Vente. A Vente tá bem mais cara. E essa, Dr. Browns. Essa daqui, ela é reconhecida... Mesmo lá fora, ela é reconhecida bastante. Eu vi algumas reportagens sobre ela. Eles gostam bastante. Ela tem um sistema... Enfim, um sistema de anti... Não sei o que. Uma válvula. Enfim... Tem toda uma sofisticação aí. Eu, na verdade, só comprei porque eu queria mamadeira de vidro. E foi a dade de vidro a mais em conta que eu encontrei. A Dr. Browns. É... Seguindo... É... Eu comprei... Bom, primeiro essa aqui, maior. Eu comprei uma mala. Mala de maternidade. A mala de maternidade, antes, eu comprava aqueles kits que todo mundo usa, sabe? Pra fazer joguinho rosa e... Ou... Enfim. E... Assim, é sério. Por experiência, chega uma hora que enjoa. Porque é muito furfru, muita coisa. E às vezes você tem que carregar pra cima e pra baixo. E você olha aquilo e, tipo, é muito... Eu não sei. Pra mim é muito infantil. Eu não acho muito legal. Muito elegante. Então, assim, pra mala de maternidade, assim, que é uma mala maior, que você coloca várias roupas, o bebê, as roupas tuas também, deixa separadinho e tal, dentro da mala. Eu optei por uma coisa um pouco menos infantil. Um pouco não, totalmente menos infantil. Uma malinha basiquinha, ó, de carregar, assim, de mão. Da Sestini. Ó. E eu achei ela super linda. Eu comprei ainda... É... A vista me deram super desconto. Acho que isso aqui eu gastei cento e alguma coisa. Cento e dez. Cento e pouquinho. E é super resistente. E eu achei linda. Com riscadinha de giz da Sestini. Bom, já tá cheio das coisas porque eu tô a pão de paria a qualquer momento. Então, já entrei nas 36 semanas. Então, a gente tá tudo esperando. Então, a mala praticamente já tá pronta. Então, assim, ela tem três, quatro compartimentos, ó. Tem um aqui que eu comprei, que eu pus as minhas coisas, que é um pouco menos das dela, ó. Ai, não dá pra deixar. Enfim, eu coloquei aqui na minha parte, eu coloquei pijama, enfim, as coisas que a gente usa no hospital. Aí, coloquei uma necessaire pra colocar os... Meu shampoo, meu condicionador, enfim, tudo que eu vou precisar lá. Na parte maior eu coloquei as coisas dela, obviamente. Um monte de roupa aí, enfim. No próprio hospital, quando vocês vão ter, tem uma listinha que vocês podem pegar antes. E lá tá escrito tudo o que você vai precisar pra internar. Então, ir lá é super bom que daí você tem uma ideia super boa do que vai precisar na hora de internar. Uma coisa que eu sempre fiz com todos os meus filhos, e tô fazendo com ela também, obviamente. Cadê? Foi o diário. Diário da mamãe. Que é esse aqui. Eu fiz com os meus dois meninos. Diário da mamãe. Eu fiz com os meus dois meninos, eu acho super legal fazer isso aqui, super importante. Aqui eu coloco todas as fotinhos de todas as ecos, desde a primeira ecografia. Assim, eu não coloco tudo, todas as informações que pedem. Eu uso muitas páginas pra colar as ecos, sabe? E eu acho que pede muita informaçãozinha, às vezes, coisa que eu acho que não precisa. Então, eu uso essa páginas pra colocar as informações sobre o bebê, cada etapa, o colo, tudo aqui. E essa é a dela, né? No caso que eu fiz, a dos meninos era diferentinha, era uma azulzinha, uma verdinha. E, enfim. Aí fala sobre o desenvolvimento do bebê, aí eu coloco bonitinho cada coisa, aí eu coloco as fotinhos e tal, das ecos. Eu acho muito legal isso aqui. É importante porque eu uso bastante, mesmo dos meninos, eu sempre olho. Às vezes eu tenho alguma dúvida, eu olho. E, sei lá, eu acho legal. Esse da Elisa. Elisa, minha neném. Enfim, eu acho super legal. É super baratinho. Não demora muito. É tipo a agenda que a gente fazia antigamente. E eu acho, sei lá, é tão gostoso de fazer. E depois, sabe, depois pra você significar tanto, depois de um tempo, pra você reler e relembrar e tal, significa super. Então, sei lá, recomendo e adoro fazer. Eu também uso o Diário do Bebê. Eu não tenho nenhum aqui, que era dos meninos, mas o Diário do Bebê eu também uso e uso até hoje. Eles estão com sete anos, eu ainda colo coisa, tipo agenda mesmo, sabe? Colo, grampeio, uma cartinha que eles enviam pra mim, ou uma coisinha, um desenho especial, eu colo lá. E vira e mexe, eu dou uma olhada e é gostoso. Eu também não, o Diário do Bebê eu também não sigo exatamente o que diz o livro. Igual as agendas, antigamente, que a gente não seguia. A gente ficava colando e ficava fazendo notinha. E é assim que eu faço, com o Diário do Bebê também. E, nossa, é muito gostoso. Então, recomendo. Isso aqui, de novo, eu, de novo, é aquela bolsa que a gente leva sempre, aquele, com fralda, que a gente sempre tem que levar pra cima e pra baixo. É uma bolsa menor, não é a mala da maternidade. Eu, de novo, não optei por uma coisa muito infantil. Eu quis uma coisa mais neutra, que não me enjoasse, que não fosse... E que, sinceramente, eu acho um pouco mais elegante do que cheio de frufru, assim. Sinceramente, não acho muito legal, porque você acaba exagerando nos frufru, nas florzinhas, nas bonecas, e daí você acaba enjoando, porque enjoa. Você sai todo dia com aquela bolsa e meio que enjoa. E, sei lá, depois de um tempo, você não tem muita utilidade. Essa aqui é a bolsa maternidade da Jeep, ó. Essa eu comprei, se eu não me engano, no Ponto Frio, no site do Ponto Frio. Comprei também... Esse aqui eu comprei... A mala eu comprei na loja mesmo, numa loja, na única. E esse aqui eu comprei no site do Ponto Frio, paguei cento e alguma coisa. Cento e não me lembro o que. Cento e dez, eu acho, cento e vinte. Ó, ela é mesmo uma mala de maternidade, é da Jeep. É mala... tem um modelo no nome do modelo. Mas, enfim, é só você buscar por mala, maternidade, Jeep, coisa assim. Ó, por dentro é a cor de rosa, ela é cinza. Ó, ela parece só aquelas malinhas de carteiro, sabe? E, ó, ela é cinza com rosa e daí por dentro ela é toda rosa. Aí é que ela tem um trocador de fralda que vem com ela, ó. Pra trocar a fralda do bebê. E daí ela vem com um pequeno envelopinho pra você colocar aqui, tipo... Sei lá, pode colocar a pomada pra não vazar, às vezes não jogar a pomada ali no meio, às vezes vaza. Enfim, aqui você pode colocar a pomada ou alguma outra coisinha. E ela, por dentro, ela é super legal também, tem uns espacinhos, é bem espaçosa. Aqui do lado tem um espaço pra colocar, no caso, a mamadeira. Eu, no caso, não vou precisar desse espaço, espero, no próximo, sei lá, seis ou oito meses. Geralmente eu amamento em seis, sete meses, daí já começa a dar uma diminuída no leite. Então, assim, ó, esses espacinhos ela tem... Deixa eu fechar pra vocês verem ela fechadinha. Ó, fica assim. E essa aqui é ela pra levar dia a dia, que você vai passear e, enfim, usa no... Coloca penduradinho no carrinho e vai passear. Ai, tô com o cabelo no olho aqui. Não consigo achar onde tá. Enfim. Enfim, gente. É... Bom, por agora, que eu separei, é só isso. É... Se eu tiver mais outras dicas pra vocês, eu faço um outro videozinho. Por agora eu separei só isso, mas... É... Se eu lembrar de alguma outra coisinha e tal. Então, assim, é... Eu acho que várias coisas vale a pena comprar no site. Gente, eu tenho um pelinho no olho. Eu não vou... Ai... Desculpa. Várias coisas dá pra comprar no site. Esse site BB Mix, eu adorei ter comprado. Chegou super rápido esse das mamadeiras. Eu vou deixar pra vocês embaixo. Tem desconto se paga a vista no boleto e tal. E o da Ponto Frio foi super legal também. Trouxeram, mas demorou um pouco mais que a BB Mix. E... Mas chega, gente. Isso que é importante. E do que eu comprei aqui, tipo, que eu mostrei pra vocês agora, os dois que eu comprei em site foi isso. Foi a mamadeira de vidro, esses negócios de silicone, e a mochila da Jeep. Foi isso que eu comprei em site. O resto tudo eu comprei em papelaria, né, a agenda, e comprei o outro na única. Que eu paguei cento e pouco da Cestim. Eu deixo... Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, as marcas de tudo e tal, pra ser mais fácil. E... Isso é isso, gente. Obrigada por ver o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.